Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou começar um vlog pra vocês aí da semana. Eu tô tentando gravar toda semana, pra toda semana ter vlog pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito. E hoje é uma terça-noite, já tá bem de noitinha, eu resolvi começar esse vlog hoje, porque hoje eu só fiz comida, não fiquei em casa, não fiz muita coisa não, tá subindo um vídeo, daqui a pouco eu vou editar, mas eu dei uma pausa porque eu vou pra cozinha fazer alguma coisa pra gente comer e eu vou filmar pra vocês. Minha sapateira desmoronou, hoje de madrugada ela caiu, e aí eu vim ver o que que era assustada e foi ela que desmoronou. Elas são três partes de duas assim, ó, duas, duas e duas, só que uma quebrou, não deu pra aproveitar. E aí, ó, desencaixou essas duas partes, são encaixadas normalmente, e desencaixaram. Ó, tá vendo? Quebrou. E aí, eu tentei arrumar, mas agora caiu de novo, ó, meus sapatos estão todos no chão. Eu aproveitei, fiz uma limpa aí nos meus sapatos e dei um, separei alguns pra dar. Na verdade, eu não vou arrumar agora, eu vou esperar que, vou ver se meu marido dá um jeitinho aqui de botar um parafuso, alguma coisa, pra fixá-las no lugar. Vamos comer que eu vou pra cozinha fazer comida, a mora dela. Não comida, né? Alguma coisinha pra gente comer. E é isso, agora eu comprei algumas coisinhas. Vou fazer um cachorro quente, tô com muita vontade de comer cachorro quente. Gente, eu sei que eu tô na reeducação, gente, mas assim, tem um diazinho, né, que é bom, até falam que é bom você sair da dieta, ter o dia do lixo, porque senão você nem aguenta. E eu tô seguindo certinho a dieta, esse final de semana eu nem saí, então, eu, na verdade, saí sim, teve casamento com a minha irmã, mas durante o dia eu comi super certinho. Então, hoje eu tô afim de comer cachorro quente e eu vou comer, gente, eu não vou ficar neurótica, não, tá? E porque eu tô fazendo a reeducação mais pela minha saúde mesmo. Ó, gente, então aqui tô picando os temperinhos que vão no cachorro quente. E assim, eu sou muito sensível a chorar com o cebola, vocês não têm noção. É muito, muito fácil. Eu já usei, já testei vários truques, que vocês possam imaginar, de botar água na cebola. Eu já botei até água na boca, que falam que não faz chorar. Até isso eu já testei, gente. Tudo, já testei de tudo. Botei a cebola no ecran, botei água na boca, botei, furei a cebola e lavei, que minha sogra fala que não arde. Só que tudo isso me faz chorar de qualquer forma. Ó, a única forma que não me faz chorar, gente, eu aprendi com a minha avó. Minha avó só cortava a cebola assim. E aí, eu sempre falava lá. Ela cortava tudo e ia pra beira do fogão. Falei, por que que tu não cortou lá na mesa? Ela, não, cebola se corta na beira do fogão, cara. Não é em cima do fogo, é próximo ao fogo. E é o único jeito, gente, que eu não choro cortando cebola. Eu não sei cortar muito bem cebola, gente. Eu vou me virando aqui de qualquer jeito e vou cortando, tá? Cada hora eu corto de um jeito. Hoje eu tô cortando assim, totalmente errado. Tá ficando meio grandinho, mas não tem problema. E é a única cara, tipo assim, dica da vovó e é a dica que dá super certo pra mim. Então, eu queria compartilhar com vocês. Se vocês choram cortando cebola, testa isso, ó. Eu sempre tô fazendo isso já tem bastante tempo, mas eu não mostrei pra vocês. Eu venho aqui com o rei que dá as cagás, né? Mais um rapidinho. Deixa eu cortar, corta bem rapidinho e pronto. Desliga o fogo. Acabou, gente. Cortei sem chorar. Maravilha. Já começou. Então, gente. Já começou a ferver lá a água. Aí eu vou colocar o extrato de tomate. E aí é bem pouquinho, tá? Antigamente eu gostava um sachê daquele de extrato de tomate. Mas não precisa. Aqui eu não uso, na verdade, eu não uso o extrato. Eu uso o molho, né? Aqui não tem nem meio sachê. Tem bem menos que meio sachê de tomate. Aqui eu abro e boto nesse potinho. Já contei pra vocês em vídeo de como eu organizo a geladeira. E aí, ó. O molho fica maravilhoso. Gente, alguém me ajuda. Por favor. Por favor. Olha o tanto de sapato que eu tenho pra botar na sapateira. O maridão parafusou pra mim. E agora ela tá bem firme. Ela tava soltando tudo, gente. Então, não vou acordar mais de madrugada assustada. Com sapatos que caíram no chão, né? Com essa coisa que caiu no chão. Oi, gente. Tudo bem? Então, hoje é quarta-feira. São três e pouca da tarde. E agora que eu vou almoçar. Porque eu comecei as refeições um pouco mais tarde. E aí, a hora que eu tenho que almoçar é essa. O almocinho é esse aqui. Que é macarrão ao alho e óleo. Macarrão integral, tá? Que eu fiz. E o... Como é que é o nome disso, gente? E é molho a parisiense. Com ervilha, franguinho. Creme de leite, gluten-free. E presunto. A única coisa engordante daqui. E eu vou comer porque eu tô morrendo de fome, gente. Eu postei até no Insta. Uma mesinha que eu fiz. E dá pra ver. E muita gente falou que tava com uma cara ótima. E realmente tá mara. Bom, gente. Olha o jeito que tá a minha cozinha. Então, aqui eu tenho um monte de louça pra lavar. Ali eu tenho mais pra guardar aqui. E ali louça... Então, gente. O... Acabei de limpar a cozinha agora. Respondi vários comentários. Vários pedidos de orçamento. Então, eu acabei deixando a casa e respondi os orçamentos. E agora eu tô aqui. Eu recolhi roupa. E ó, meu quarto é a zona que tá. Eu vou forrar a cama. Eu vou guardar essa roupa certinho. E aí volto pra falar com vocês. Eu só não vou filmar que eu tô filmando do celular. E eu não tenho onde colocar ele. Então, depois que estiver arrumadinho, eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, gente. Ó. O quarto tá arrumadinho. Só se ele é um sol que ficou meio torto. Mas... Eu já vou trocar ele. Então, eu nem vou... Amanhã eu vou trocar. Então, eu nem vou... Mexer, não. Ali tá a mochila do meu marido que caiu. Eu deixo encostadinha aqui. No guarda-roupa. E é isso, gente. Gente, ó. Ali a cozinha tá limpinha. Meu pano de prato já é do Natal. E eu vou ter que tirar ele lá. Vai botar de novo. Porque eu não tenho pano de prato de Natal, gente. Eu não achei por aqui ainda. Eu já ia falar não acho. Mas eu não achei ainda por aqui. A loucinha tá lavada. E a pia, ó. Tá limpinha, limpinha, gente. Tudo limpinho. E é isso. Ó. Eu tinha ali, tinha um monte. Em cima da geladeira tinha um monte de garrafa pra encher. Já enchi, já tá tudo dentro da geladeira direitinho. E eu tô querendo, gente, colocar... Tirar essas canecas daqui. E colocar decorações fô. Mas eu vou passar roupa agora. Eu vou montar tudo lá fora. E aí mostro pra vocês. Porque eu não tô afim de passar aqui dentro. Hoje eu vou passar lá fora. E vou assistindo vídeos enquanto eu vou passando roupa. Aí eu mostro mais pra vocês já, já. Vou montar tudo lá. E falo com vocês. Eu já tô aqui, ó, com a talbinha. Com as roupas. Ali tá uma camisa que eu vou começar a passar agora. E o sexto tá aqui. Aqui tem umas camisas que eu já passei. Branquinha. Que eu já passei. Já passei quatro peças. Ali na minha corda tem panos de prato. De molho, não. Estendido. É isso, gente. Quando eu terminar eu mostro pra vocês o resultado. Então, gente. A imagem pode ficar um pouquinho escura. Porque tá de noite já. Já são, acho que, umas oito horas. Eu vou ver a hora certinha. E já já falo pra vocês. Mas agora eu acabei de desligar o ferrinho. Aqui estão as blusas. São camisetas mesmo. Que vai na gaveta, ó. E ali estão as roupas. Parece que não é muito. Mas tem duas calças. Dois vestidos. Umas dez camisetas. Que não dá pra ver que tá escuro. Mas tem umas dez camisas ali. E, tipo assim, isso leva tempo. Pra passar bem certinho. E aí eu passei tudo. Deixei. Passei só as roupas mesmo hoje. Ali ainda tem roupa de cama. Veio de ver a hora. São oito e quarenta e quatro. Então eu tô aqui há duas horas e pouca. Vou montar duas horas e meia. Porque eu parei algumas vezes. Então, pra poder responder marido. Essas coisas. Ligar. Atender ligação. Então eu tô duas horas e quarenta e quatro. Passando essas roupas. Então amanhã eu passo mais. Ou segunda-feira. E os planos de prato continuam ali. Porque ainda não secaram. Espero que o tempo aqui no Rio não tá tão quente. Tá meio friozinho. Gente. Meia-noite de quarta-feira. E olha a zona que tá o meu cantinho do ateliê. Então tem martelo, pregos do meu marido. Na verdade são coisas de ferramenta. Ali são todos os pincéis que eu tenho que lavar agora. Se não endurece. Ali eu tenho dois extensos que eu também tenho que lavar. Se não endurece. E ali. E aqui estão as minhas artes de hoje. Então eu fiz esse cabide aqui. Super simplesinho mesmo. Só pra eu poder colocar meus colares. Que onde eu tentei colocar não deu certo. Então eu fiz esse cabide. Coloquei preguinhos do meu marido. E aí eu introduzi bem eles. Pra eu poder não ficar bambu. Aí eu ganhei essas duas caixinhas. Na verdade essa meu marido ganhou. Que veio com vinho. No casamento da minha irmã. E essa eu ganhei. E aí eu refiz elas. Pra poder usar mesmo. Sabe? É... Na verdade. Conseguir utilizar em algum lugar. Então eu fiz aquela ali. Escrevi óculos. Coloquei uma fitinha. E umas borboletinhas em cima. Bem básiquinha mesmo. Eu não quis fazer muita coisa não. E aí eu vou usar pra colocar óculos. E essa aqui tá escrito momentos. E as nossas iniciais. Porque eu vou colocar... É... As cartinhas que eu tenho. Fotos que eu tenho com meu marido. E eu fiz ela assim ó. Tem essa moldura. Pretinha. E... Em volta rendinha. Com esse... Papel aqui no meio. Eu achei que ficou muito, muito lindo. E a tampa dela eu fiz em roxinho. Da mesma cor que as letras e a palavra. E eu achei que ficou linda. Gente. Isso aqui é ótimo pra você guardar fotos. De um filho seu. É... É... Dá pra fazer com a moldura pra uma foto. Você pode colocar a foto do seu filho. É... Dá pra fazer muita coisa. Essa de óculos. Dá pra fazer... É... Como é que é o nome? Com um tema de óculos mesmo. Ou algum tema bonitinho. E tem como colocar... Essa aqui não tem divisória. Mas tem como fazer pra óculos mesmo. Que tem as divisórias. Que dá pra você colocar o óculos. Tá? Então foi isso que eu fiz. Eu comecei. Eu acho que era 10 e pouquinho. 10 horas. E terminei agora. Eu fiz bem rapidinho. Porque essa parte da decoração é mais rápida. O que demora mais é pintar as caixas. Como elas já estavam pintadas de branquinho. Foi super rápido. Oi gente. Então. Hoje é quinta-feira. Eu não consegui filmar pra vocês hoje. Porque eu filmei um vídeo de faxina aqui no closet. Que vocês já tinham me pedido bastante. E aí hoje eu aproveitei que eu tinha que fazer uma faxina geral. Mas uma faxina daquelas aqui no closet. E filmei pra vocês. Então eu não consegui filmar. Porque meu celular estava sem bateria. E a câmera estava... Toda hora acabava a bateria. Também tinha que ficar trocando de pilha o tempo todo. Deixando pequenas cargas pra poder conseguir filmar pra vocês. Então só agora eu consegui. Tá? Mas eu vou mostrar mais um pouquinho aí do meu dia pra vocês. Ó. Eu limpei todo o closet. O closet tá limpinho. E no vídeo vocês vão ver melhor. Tá? Em breve vai tá aí no canal um vídeo especial de faxina. De como eu limpo aqui o meu closet. Hoje seria o dia da faxina. Só que meu marido se propôs a fazer a faxina comigo sábado. Então eu vou deixar pra fazer a faxina com ele o restante sábado. Gente. Olha isso aqui. Olha. Minha mãe veio me trazer rabanadas. Gente. Ela chega no Natal e ela já tá no ritmo fazendo rabanada. A rabanada da minha mãe é a melhor de todas. Toda vez que minha família se reúne e tudo mais no Natal. Minha mãe que fica com a rabanada porque a dela é a melhor. Gente. É muito boa. A minha ela faz sem açúcar e canela. Porque eu não gosto de canela. Eu detesto canela. E ela mandou duas pra mim e duas pra meu marido. E... Ai, gente. Eu tô com água na boca. Não tem dieta que vai resistir isso aqui. Não tem. Então é isso. Eu vou guardar a rabanada. Que eu não vou comer hoje não. Eu vou comer amanhã. É... Que amanhã vai ser o dia, né? De sair da dieta. Porque eu vou pra minha sogra. Aí amanhã eu como. E vou arrumar ali aquela... E vou arrumar aquela zoninha ali, ó. Que tem louça pra lavar e louça pra guardar como sempre. Né? Isso daí. Toda casa real é assim. E aí... 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 Fala que tá me ajudando na faxina. Não... Isso aí... E 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 aí... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, gente, ó, eu guardei a loucinha que tava aqui e vocês viram que eu lavando, né, a louça que ficou depois do almoço. E, então, eu já deixei a pia livre de louça, eu tenho aqui o lixinho que eu tenho que levar e eu tô querendo, gente, comprar uma lixeirinha pra pia. Eu tinha e eu me desfiz porque eu, todo mundo fala, né, e eu sei que não é bom ter lixeirinha na pia, só que eu acho que não é bom se você deixar o lixo por mais de um dia. Então, eu tô pensando em comprar uma outra e todo dia, não me esquecer de tirar o lixo, lavar ela, deixar ela limpinha pro próximo dia. Porque eu sempre que cozinho, eu tenho que ficar jogando lixinho nessas sacolas e, às vezes, eu jogo junto plástico, papel, o que for. E aí, eu quero deixar a lixeirinha daqui pra eu ir jogando os restinhos de alimento, conforme eu vou cozinhando. E eu vou deixar uma ali, vou comprar uma outra até. Eu quero comprar uma de inox pra deixar ali, no lugar daquela, pra botar plástico, papel e separar mesmo o lixo. Então, eu gosto de usar essa sacola, às vezes fica aqui em cima, como aconteceu agora, tá todo molhado embaixo. Então, eu vou ver se eu faço isso. E aí, a pia tá limpinha, o lixo aqui eu vou levar lá pra fora já já, que tem mais lixo que vai sair. Então, daqui a pouco eu levo. E agora, gente, eu tô aqui. Então, eu vou fazer um bolo. Eu vou fazer de massa pronta mesmo, aqui é um bolinho de fubá. Vou usar ovos, leite e margarina, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá fazer bolo. Eu vou botar hoje o bolinho nessa forma aqui, que é uma forma toda diferente, fica bem bonito. E eu sempre uso nessa forma de alumínio, pra dar mais sustento pra ela, né? Que ela é de silicone, é molinho. Aí, depois eu mostro pra vocês o resultado certinho, tá bom? Então, gente, ó, já lavei a louça do bolo. Tá ali a batedeira de molho, porque aqueles negocinhos não saem. Porque eu coloquei um negocinho de uma batedeira na outra, deu um rolo. E aí, tá ali que eu deixei de molho, pra lavar daqui a pouco. E tirei o bolinho, ó. Ficou bem bonito. E depois eu vou... Vou deixar ele dar uma esfriadinha e depois eu desenformo ele. Espero que eu consiga desenformar fácil. E é isso, gente. Depois eu falo mais com vocês. Agora eu vou assistir Once Upon a Time. Gente, eu voltei agora... Voltei não, né? Nem falei pra vocês que ia, mas eu fui lá na... Minha irmã, ela chegou de ver a de Lá de Mel, me trouxe um presentinho. Pega aí pra mim. Me trouxe o Alce, que eu sou louca pra testar. E aí ela me trouxe... Esse é o Strong. Eu vou testar, vou testar e, claro, que eu vou contar pra vocês. É o Three Minute Miracle. E o marido ganhei. Mostrei seu presente. Olha pra câmera. Não, não. Vem na caixinha, bonitinho. E foi uma caneta com uma arara na ponta da arara, eu acho que é, né? Não. É o quê? Papagai? Papagai. Não acho que é uma arara. Papagai. Tem escrito aqui, ó. Parque das Aves. Aqui tá escuro, que eu esqueci de acender a luz, gente. Então, desculpem. Mas, gente, aqui Parque das Aves. Ele adorou. Muito obrigada, Thalita. E o Alce, né? Obrigado, Thalita. Então, agora eu me arrumei toda, tô maquiadinha, bonitinha, bonitinha. Pra poder gravar vídeo e o que aconteceu, o que aconteceu, minha bateria acabou. Eu sempre deixo a minha pilha super carregadinha pra não ter esse tipo de problema, mas eu não sei o que aconteceu e as duas... eu tenho oito pilhas, né? Então, são dois conjuntos. Os dois estão descarregados. E aí, gente? Então, eu não vou conseguir gravar vídeo agora. Eu vou ficar maquiadinha, vou ficar arrumadinha e vou ver que horas eu vou conseguir gravar. Eu deixei ali a pilha carregando um pouco e eu vou ter que ir revezando. Eu não gosto, eu não tiro nunca e interrompo a carga das minhas pilhas, mas hoje eu vou interromper porque eu só tenho hoje pra gravar. Eu quero gravar agora, que tá claro, né? Eu queria gravar do celular, mas eu acho que como ele filma HD, não tem muita memória, sim. E eu também preciso ler as perguntas aqui no celular. Então, vai complicar um pouco eu conseguir gravar, mas eu vou gravar assim que der. E é isso, gente. Hoje eu esqueci de falar, mas hoje é segunda-feira, são quatro da tarde já, super tarde. E agora eu consegui parar, tava arrumando casa, fazendo essas coisas. E aí, infelizmente, não consegui gravar ainda, mas eu vou gravar, que é o vídeo que muita gente tem até me cobrado, que é de respostas às perguntinhas que vocês fizeram, que eu deixei foto na minha fanpage e tudo mais. Então, em breve vai estar no canal certinho, tá bom, gente? Eu queria mandar dois beijinhos pra duas queridas, super queridas mesmo, que hoje eu tava conversando no Inicinho da Tarde, que é a Ítala Rafaela, que é uma super querida, e eu troquei uns recadinhos com ela, né, no Face, que é J. Mika, e tem um nome super diferente. Eu até perguntei que eu achei que fosse um outro nome que ela botou no Facebook, mas não é o nome dela, é diferente, né? Então, beijo pra vocês duas, minhas queridas, estavam trocando figurinhas comigo aí pelo Facebook, que eu adoro muito, né? Sempre, vocês sabem. E antes de terminar o vlog, eu quero mandar mais beijos que eu anotei, né? São beijinhos que eu anotei pra mandar. Então, eu queria mandar um beijo pra Luane Dilmas, um beijo, querida, pra Gisele Gomes, de Recife, gente, ela me pediu beijinho, um grande beijo, Gisele, pra Gabi Gabriele, um beijo, Gabi. Pra minha querida do Facebook, gente, eu tinha que mandar um beijo pra ela, não sei nem se ela chegou a me pedir, mas eu queria muito mandar um beijo pra ela, que é uma querida, tá sempre presente no meu Facebook, comentando, trocando figurinha comigo, é uma querida mesmo, que é a Sara Dias. Então, beijão, Sara, você é muito especial e muito, muito, muito querida pra mim, tá bom? Pra Daniele Dias, um beijo, Dani. Pra Denise Matos, que ela me deixou um comentário muito fofo e muito especial, eu chorei e fiquei muito contente com o carinho que vocês têm comigo, sabe? E ela demonstrou isso no comentário dela, eu fiquei extremamente feliz e já anotei o nomezinho dela, eu lembrei aqui que é ela, já anotei o nomezinho dela pra poder mandar beijo, que é a Denise Matos, então um beijo, ela deixou um comentário sobre o Jake, né? E eu fiquei muito, muito feliz, então um grande beijo, Denise, muito obrigada por todo o carinho. Ah, e a Aline do Luiz, que o canal dela é esse, é a Aline do Luiz, e gente, ela me falou que depois que começou a ver meus vídeos, começou a mimar o Olá, o marido dela mesmo comentou, e ela tá se sentindo uma ótima dona de casa e eu já falei pra vocês que eu nunca imaginei que através dos meus vídeos eu fosse inspirar a dona de casa até mais experientes do que eu, pessoas mais velhas do que eu, e eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus por isso, né? Pela vida de cada uma de vocês e por estar inspirando de forma positiva a cada uma de vocês, né? Então eu fico extremamente feliz, gente. Então pra não ficar muito grande, são esses os beijos que eu quero mandar hoje e no próximo vlog eu vou mandar muitos outros, tá bom? Então é isso. Me acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui, agora eu tenho Snap, vou postar mais por lá, tá, gente? Então meu Snap é Tummy Makeup, tá? Tudo junto. Me adicione lá que eu vou postar muito no Snap. E se você comentou, se você tentou conversar comigo no Facebook e eu não respondi, gente, foi porque o Facebook agora tá dando uma dica que você tem que liberar as mensagens, né? E eu vi esses dias que eu tinha mensagem de abril, que eu não vi, gente. Esses dias que o YouTube, meu YouTube não, gente, o Facebook me deu a opção de liberar essas mensagens e tem mensagem de abril. Tem mensagem até de pessoas pedindo orçamento de peças em MDF, eu fiquei chateadíssima. Mas se eu não respondi foi por isso, porque quem comenta, quem tenta conversar comigo sabe que eu sempre respondo. Então é isso, gente. Beijo. Oi, gente. Então, voltei. Agora eu tô aqui no quarto. Consegui carregar um pouquinho a bateria e gravar a primeira parte do vídeo, mas a pilha descarregou e agora eu tô deixando carregar mais um pouco pra eu ver se eu consigo gravar a segunda parte. E o que acontece? E, gente, eu vim aqui pro meu quartinho porque tá chovendo, tá uma chuvinha super gostosa. Então é um tempinho super gostoso, eu tô sozinha em casa. Então eu vou ficar aqui na companhia dos meus livros de colorir, que há muito tempo eu não faço isso e eu tô morrendo de saudade. Então eu vim aqui colorir um pouquinho e... E aí é isso. Eu vou colorir aqui. Os meus livros já tá aqui, eu trouxe, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colorir. E até algumas meninas me perguntaram se eu tava colorindo, o que eu tinha feito com as minhas coisas. Tá tudo aqui ainda, gente. Esperando ter tempinho pra colorir e hoje eu tirei esse tempinho, já que eu só tenho que editar um vídeo, tenho que gravar esse outro vídeo e aí o meu dia é livre, então eu vou pintar, 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 que eu amo. Bom, então tá aqui, eu trouxe esse meu porta-lápis que eu fiz, tá? E, inclusive, faz parte dos artesanatos, pra quem colore e quiser, tá? É só entrar em contato comigo. Eu amo, ele tem aqui uma gavetinha, então todos os meus lápis ficam aqui, junto com o giz de cera, pontador, então eu trouxe tudo. Ali tá as minhas canetinhas e canetas e ali tá o negócio onde eu boto ponta de lápis e aqui tá o livro, ignorem meu pé. E eu vou pintar essa mandala aqui hoje. Eu comecei a pintar e aí eu tive que fazer não sei o que, eu larguei. Então eu vou ver se eu termino essa mandala aqui. Tá a prancheta que eu sempre uso pra colorir junto. E eu quero muito comprar o novo livro que é o Oceano Perdido. E eu vou ver se eu pinto. Meu marido não quer comprar não porque ele falou que eu mal pintei esses, mas eu vou voltar a pintar, gente, se Deus quiser. Então é isso aí, vamos pintar.